Alguns visitavam o Cine Teatro Central pela primeira vez. Outros estavam se reencontrando com um dos espaços mais icônicos da cidade. A história do Central foi contada. O teatro foi pensado para São Palácio das Artes. Os detalhes do espaço foram descritos e teve emoção ao passar pelo tapete vermelho. Saber que o tapete é vermelho, tem toda uma história por trás do tapete vermelho. É de princesa mesmo. É assim que eu estou me sentindo, uma princesa. O projeto Diversidade da Câmara Municipal de Juiz de Fora promoveu a visita a pessoas com deficiência que nunca haviam vivenciado a experiência de estar no Central com tanta profundidade. É o nosso papel como professora, a nossa luta pela inclusão, um espaço de todos e todas. Então, eu estou emocionada. O meio cultural ainda é um meio excludente. A pessoa com deficiência, ela precisa ser encarada e incluída em todos os sentidos, em todas as dimensões sociais. Porque se fala muito da inclusão no meio escolar. E depois que o aluno ou o adulto sai da escola? Ele não tem o direito de ir no teatro? Ele não tem o direito de frequentar um bar, de assistir um show? É muito um lugar de aprendizado, de passar e pensar como isso chega de uma forma mais detalhada. Então, foi uma experiência bem nova. O Cine Teatro foi inaugurado em 1929. Nessa época, a população de Juiz de Fora era de 20 mil habitantes. E o teatro tinha a capacidade de receber 2 mil pessoas. Ao longo de sua história, contou com a luta de muita gente para que pudesse se manter de pé. A população se mobiliza na década de 80 pela conservação do espaço, quando surge esse boato de que estão querendo derrubar para fazer um shopping. E aí, é um primeiro momento dessa consciência de patrimônio e de laços afetivos da população juiz-forana com o Cine Teatro. Mas a gente tem o segundo ponto do tombamento a nível federal. Quando o teatro é adquirido pela Universidade Federal, muito pela influência também da presidência do Itamar Franco e tudo mais. E aí, a gente consegue garantir que o teatro seja preservado com as características originais de 1929. Eu era estudante de Biologia da UFJF. Fizemos passeatas aqui, vendíamos uns adesivozinhos, salve o Teatro Central, o Cine Teatro Central. Fiquei muito emocionada. Que mesmo com as limitações hoje, usando aparelho auditivo, relembrar aqueles tempos e ver o Teatro Central agora tão maravilhoso assim, conservado. Fiquei muito emocionada. Fiquei muito emocionada. Fiquei muito emocionada.